Gente, tem um bando de uns 20, tá? 20 portas. Agora minha máquina tá pegando. Agora tá rolando, né? Agora não tem que nem duvide de nada. A gente tá na nossa trilha lá de boa, né? A gente nem precisa passar ali mesmo. A gente se fodeu. Eu não vou sair daqui quando se for. Mas eles não estão no nosso caminho não, né? Se a gente precisar correr. Lá eu tô na filha. Caraca, olha o beijo desse bicho. Olha. Acho que vai correr muito rápido. Foi? Pode. Só que foi. Ele tá olhando. Ai meu Deus.